Bom dia, bom dia, meus amores. Segundo, eita, eu já começo a ser manhã com aquela coragem, olha. Foi aí que pediram um pouco de beleza, querida? Toma aí, tome, tome, beleza. Vamos fazer café, vamos. Aí já estou, eu coloco o outro café pra ver, enquanto isso eu faço a trinta da Xuxi, Lari, Lariê, ô, ô, ô. É isso, né? Gente, eu tô me esquecendo. Ah, vamos dar comida pra minha cachorrinha, lógico. Tá de plástico, alimentação dela, ração, olha, bem checa pra ela comer. Ai, seu cachorro, eu come ração. Lógico, meu amor, fazer o quê? Gente, olha o tempo, está nublado. Choveu ontem, choveu hoje, graças a Deus. Ela já está aí, me dá minha comida, me dá minha comida, me dá minha comida, minha comida só bandida, me dá minha comida, ela me rasga, pronto. Café da manhã servida, aquele carinho logo cedo, de saliva, né? Pois é, mas tá valendo. O café, o café, mulher, uia, não ferveu ainda não. Enquanto isso eu vou fazer o quê? Escovar os dentes, né, gente? Tomar um banho, é, já estou escovando os dentes, escova pra lá. É, os dentes, ui, pronto, que já estou eu, tomadinha, banho. Mentira, cala a boca, eu também bem, escoveu os dentes, meu cabelo, tá bom. O café, mulher. Pronto, meus amores, já estou eu fazendo aquele bom cafezinho, né, de manhã. Mentira, que eu tô escaldando a garrafa para fazer o café. Aí sim, aquele cafezinho fresco da Roça, logo cedo. Roça é vida, bom dia, bom começo de semana para todos nós. Curta para mais os vídeos. Beijos, meus amores. Me sigam no Instagram, arroba Carlos Cadore, a bonita.